O golpe já aconteceu, então o golpe aconteceu quando o Lula foi inocentado, todos os processos foram arquivados, todo mundo que foi preso na lava jato foi solto, todo o dinheiro foi devolvido, teve multa, teve dinheiro devolvido da lava jato que o governo teve que devolver com reajustado, teve que devolver reajustado, todas aquelas empreiteiras que foram multadas, lembra? A empreiteira foi multada em 50 bilhões, 20 bilhões, sei lá, todas elas fizeram ou multas anuladas ou 50% de desconto nas multas, e como que as empreiteiras estão pagando as multas agora para o governo do Lula? Como que as empreiteiras estão pagando as multas dando desconto em novas obras também superfaturadas? E aí chegamos no processo das eleições, onde não teve uma igualdade. Nas últimas eleições que teve agora, se você acha que teve uma igualdade, você é um idiota. Teve lá as rádios, teve a parada das rádios do Nordeste, que muitas não receberam o material do Bolsonaro e passaram só a propaganda do Lula, né? Tudo que a esquerda pedia para o STF, na verdade era o TSE, era atendido. Tudo que Bolsonaro pedia... Vamos fazer uma carta para o tribunal de Haia, para resolver. Tudo que o Bolsonaro pedia não era atendido. Então a gente teve uma falta de igualdade. E aí o que acontece? Aí o pessoal botou um ex... Condenado... Na presidência. Teve o que eu acho que foi um estelionato... Eleitoral... Falando o que? Ah, meu papo de sempre, né? Bolsa Família vai voltar. Vocês viram essa parada aí? E aí o pessoal... Não, porque agora com o Lula o Bolsa Família voltou. Sim, porque antes era Auxílio Brasil o nome, né? O Bolsonaro só trocou o Bolsa Família para o nome de Auxílio Brasil. Aí Bolsonaro dava de Auxílio Brasil 600. Lula já cortou mais de 3 milhões de pessoas do Auxílio. E já abaixou esse valor aqui para a grande maioria das pessoas. Então, ao meu ver, houve um estelionato eleitoral, sim, por parte da esquerda. Falando que o Bolsonaro, se ele ganhasse, ele não ia manter o Auxílio Brasil. Lembrando que a Bolsa Família era bem menos, né? Antes do Bolsonaro, né? E com o Bolsonaro, o Bolsa Família subiu para... O Auxílio Brasil, que não era mais Bolsa Família, subiu para 600 reais. E aí o governo vem e bota em todos os lugares. O Bolsa Família voltou. Voltou, mas voltou com um valor menor do que era o Auxílio Brasil, né? E ainda atirou mais de 3 milhões de pessoas do programa. Então o golpe já aconteceu. E eu lembro, até hoje, eu não lembro se foi o Peter do Ancaps, eu não lembro que canal que eu vi isso, mas isso não me sai da cabeça. Eu só não lembro qual canal que foi. No dia que anularam as condenações do Lula, se eu não me engano, foi o Peter do Ancaps que falou. Tá aí o novo presidente do Brasil. Se eu não me lembro, se foi o Peter do Ancaps ou quem foi que falou. Tá aí o novo presidente do Brasil. Porque eles não tiraram o cara, não anularam todas as condenações à toa. Tem um motivo e vai ser bem escancarado. E aconteceu o que aconteceu. Então, vocês lembram quando o Bolsonaro mandava censurar canais do YouTube? Ou quando mandava censurar canais de TV? Ou jornais? Ou qualquer outra coisa? Ou mandava desmonetizar canais? Vocês lembram quando o Bolsonaro fazia isso? Pessoal, os quatro anos de Bolsonaro a gente estava aqui criticando o governo, criticando o Estado. Em nenhum momento, em nenhum segundo desses meus quatro anos quando o Bolsonaro estava lá e eu virei mais ancap impossível nesse período. Em nenhum momento eu senti que a qualquer momento tudo podia acabar. A qualquer momento podiam desmonetizar meu canal. A qualquer momento podiam fechar minha empresa. Nenhum momento eu senti isso. E agora com o Lula, a coisa está esquisita. A coisa está estranha. Tudo está indo para uma ditadura. E o que nós vamos fazer? O que um povo desarmado? Um povo acoado? Um povo que está vendo a polícia ir na casa de uma menina de 16 anos? Fazer uma revista íntima nela? Ou a polícia batendo 5 da manhã na casa de pessoas, trabalhadores normais, comuns? A mando de um ministro do STF? E o povo olhar aquilo e não ficar indignado? E o povo olhar aquilo? Vocês já fizeram uma revista íntima? Vocês já fizeram uma revista íntima? Agora teve a filha do repórter aquele, que é perseguida pelo Xandão. A polícia bateu na casa dela e fez uma revista íntima na menina, irmão. Vocês têm noção do que é isso? Vocês já fizeram uma revista íntima? Vocês têm noção do que é? Uma vez eu tive que ir num local visitar uma pessoa e eu tive que fazer uma revista íntima. Agora você imagina uma criança de 10 anos, 12 anos talvez, tendo que tirar a roupa na frente de um estranho. Tirar a roupa na frente de um estranho. Tu tem que virar de costas pra pessoa, a pessoa fica sentada. A pessoa fica sentada num banquinho na tua frente, assim. Tu sobe numa paradinha um pouco mais alta. Tu tira toda a roupa. Tu vira de costas pra pessoa. Tua bunda tá pra pessoa. E tu tem que se agachar umas três vezes. E aquela pessoa olha pro teu cu. Pra ver se tu não botou alguma coisa dentro do cu. Vocês têm noção do que é fazer uma revista íntima, meus queridos? Porque eu tenho. Infelizmente eu tenho. E é por essas e outras merdas que eu já passei na minha vida que eu não faço nada de errado. É por essas e outras que eu não faço nada de errado na minha vida. Porque eu não quero ter que fazer as minhas filhas passar o que eu tive que passar pra entrar na porra de um presídio. Pra visitar um filho da puta de um parente. Vocês estão entendendo? Então me desculpa se... Ah, o André é o cavaleiro da moralidade. Não sei do que lá e quer fazer tudo certinho e não sei o que lá. E eu vou continuar fazendo tudo certinho. Do jeito que eu julgar ser o menos errado possível. E o grande problema é... Será que daqui uns tempos... Será que daqui uns tempos não vão vir aqui? Será que não vão obrigar as minhas filhas a fazer uma revista íntima? Porque eu cometi o crime de excesso de liberdade de expressão? Falando que o Estado é uma máfia? Falando que mais de 50% de tudo que a gente produz é pro Estado?